Olá pessoal, eu vim falar sobre a Proeste. A Proeste está fazendo um levantamento de todas as ações de extensão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro para que você, aluno, possa pesquisar nas nossas páginas, na nossa rede social, as ações de extensão disponível para o cadastramento. Siga a gente na página da Proeste, no Instagram, proeste.ftm e acompanhe as novidades que a Proeste vai apresentar para você.